Hoje é o dia nacional de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Hoje a gente reafirma o que tem que ser nossa luta e nosso compromisso todos os dias do ano, mas hoje é um dia importante de reafirmação da luta. A cidade de São Paulo não tem sido uma cidade acolhedora com as pessoas idosas, não tem garantido os direitos da pessoa idosa. A gente está na luta. A Vila dos Idosos, por exemplo, tem 40 apartamentos fechados e um monte de idosos morando na rua. Então não faz nenhum sentido essa prefeitura de São Paulo negar o direito à moradia para as pessoas idosas e manter os apartamentos fechados. Então hoje, nesse dia de luta, a gente pergunta para o prefeito Ricardo Nunes por que os apartamentos da Vila dos Idosos estão fechados e até quando eles vão estar fechados. Mas a gente está na luta para virar o jogo nessa cidade e para construir uma sociedade, uma cidade de São Paulo que garanta os direitos e as políticas públicas para as pessoas idosas. É luta! Nós ajudamos a construir esse país. Temos muita força para esse país. E hoje em dia não nos respeitam. Hoje em dia nos deixam de lado. Isso não pode acontecer. Somos cidadãos brasileiros e devemos ser respeitados.